A Polícia Civil, através da Delegacia de Repreensão à Lavagem de Dinheiro, realizou a Operação Avaritia para combater crimes de lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo. De acordo com as informações, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em casas e empresas nas capitais Porto Velho, Manaus e na cidade de Buritis. Segundo a Polícia Civil, a investigação do caso começou após a Draco colher provas em um inquérito que apontou a comercialização ilegal de armas de fogo e de milhares de munições por ao menos quatro empresas ligadas ao mesmo empresário. Agora a Polícia diz que investiga se houve ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente daquela prática deletiva e as medidas cautelares cumpridas nesta data se foram deferidas com esta finalidade. A Polícia acredita que o grupo investigado movimentou ao menos cinco milhões através da venda ilegal de munições e armas ao longo dos últimos anos. Como parte deste dinheiro pode não ter sido declarado por empresas investigadas, segundo a Polícia, pode ter ensejado a prática de crimes tributários. Outros elementos de prova até agora amelhados indicam a realização de negócios jurídicos simulados e a utilização de laranjas para ocultação e dissimulação de valores, segundo a Polícia Civil.